Viu a noite se aproximar e na janela do castelo de madeira uma rainha Eu tava carburando glacia e patentando adivinhar o que passava em sua mente Pude ver sua afeição mudar, deixou a lágrima molhar o papel que ela segurava Era a foto do seu moleque que só tinha 17, não estava mais presente Dona Rosana ficou desesperada ao ver o filho de 17 anos sem vida na rua Quantas vezes eu vi ela dentro da Martini ficar sem dormir Desarrumada, assustada, orando a cada passo que era da dor Enquanto ele era o corpo da cocaína, queria curtir Gritava bem alto e dizia o destino, eu quem passe, eu sou menabolado Desobediente, arrogante, inconsequente, a maltratava e a deixando ela doente Foi se achando foda da quebrada acumulando inimigo e eles entupindo pente Até que um dia meio que pressentia, dobrou os joelhos, orou pelo filho Tem horas da noite quebrada vazia, de longe ela escuta o barulho de tiros Maladragem viver, respeitar a mãe, porque ela sabe o que é bom pra nós, morou? Oh mãe, tudo que vem de você pra mim é tão perfeito Mesmo quando erra se transforma em acerto Se tivesse um defeito eu apontava aqui Lembrei tem um, lembrei tem um Oh mãe, tudo que vem de você pra mim é tão perfeito Mesmo quando erra se transforma em acerto Se tivesse um defeito eu apontava aqui Lembrei tem um, lembrei tem um É que a senhora no dia inteiro é que parte Oh mãe, tudo que vem de você pra mim é tão perfeito Mesmo quando erra se transforma em acerto Se tivesse um defeito eu apontava aqui Lembrei tem um, lembrei tem um É que a senhora no dia inteiro é que parte É, eu vi 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 Fiquei aqui Saí, poupa Tá rapidão, é rasteirão, é trota Raça, raça, sessiz e cavum que ponto né Que respiram em acidente Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque É, eu vi 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 اء